Paulo, pode meter o louco na minha conta, eu curto loucura. Tchau, irmão! O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. Alpe The Prince, Alpe Hidra do Deserto, Glock Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, duas M9 Baionetas, Salon e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. 0-0-0 The Gumbly. Sou apostador. Pra ser apostador, tem que ter sorte. O One também é apostador, né? Só que ele aposta o que ele tem pra dar. Só que eu não entendo, ele fica apostando, apostando, apostando e sempre perde. Às vezes eu acho que ele perde de propósito. Porque não dá pra só perder, né? Paulo, pode meter o louco na minha conta, eu curto loucura. Tamo aqui na conta do Gambler. Cupom PROFIT, 30% de bônus. 150 euros. Vai virar 195, porque o cupom PROFIT dá os 30% de bônus. 195 euros. Mas primeiramente, para um bom apostador, esta bison aqui é necessária, né? Ele é jogador de baralho. Aí ele falou, né? Vamos tentar ganhar ela. Para já começar, legal. Ó. 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20. Vou tentar ganhar para ele uma falc e um marble page. Um 10 dólar. Pé! Ele falou para não meter o louco. Vamos meter o louco, né? Vamos querer, vamos querer, vamos querer. Put your hands up. Paga! Chama, irmão. Skip heads feitos com sucesso. E com apenas 4 tentativas de 10 euros, ganhamos uma faca para ele de 343 euros. Isso é csgol.net, isso é cupom PROFIT e 30% de bônus no seu depósito. Parece que ele não está conseguindo receber itens no momento, ó. É, pique. Resolve essas coisas aqui, ô, gambler. E aí você consegue retirar essa faca, vai ficar parada aqui enquanto você não resolver aí as pendências. Uma coisa é fato, vai ser entre 2.500 e 2.800 reais essa faca. Ainda sobrou 135 euros. Calma, o que eu tenho aqui. A estrategia. 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20. Fé! A gente consegue também uma luva marble fade para ele ficar com o kit boladão. Faca e luva marble fade. Nossa, 97,5. Tivemos uma oportunidade, viu? A gente precisava do 97,8. Veio 97,5. Foi muito no detalhe. Mas paga! Paga! Tá aí, velho! Paca marble fade, luva marble fade. Olha que tivemos oportunidade aqui de ganhar outra, né? Mas mesmo assim pagou super rápido. Depois estamos 150 euros para ele. Já estamos passando dos 500 euros. Depois eu vou somar tudo bonitinho. Ainda tem 85 euros aqui. Voltar nela aqui, ó. A gente tá esquipando os heads de uma forma super god. 1, 2, 3, 17, 18, 19 e 20. Agora, a nova M4 Vaporwave. Fé! Já tá muito legal. Colocar mais esse M4, então, estourou. Saulo, tenta uma AK Casey Hardened para ele. Não dá para tentar, mas a gente não vai ter tantas tentativas. A gente vai ter muita fé. Nossa! Última tentativa. Tá bom demais. Então, guys. Resultado. Ganhamos para ele uma Falcon Marble Fade e uma Specialist Gloves Marble Fade também. Vamos ver quanto aproximadamente ele ganhou. Essa luva de 156 dólares, com certeza vai vir veterana de guerra. Ela tá 1.125 reais. E a Falcon Marble Fade, que a gente não tem muito como concretizar como ela vai vir. Então, vou colocar 2.600 aqui na moral. Ganhamos para ele 3.725 reais. Isso dá mais ou menos 611 euros. E eu depositei para ele a bagatela de 150 euros. Ele não tá conseguindo retirar, por enquanto, as skins, porque ele precisa resolver lá o Stinguard dele, etc. Mas assim que ele conseguir resolver tudo, ele já pode botar para a conta, tanto a luva quanto a faca. Quase 4 mil reais de forra aqui para ele. Provavelmente a faca dele vai vir nesse naipão aqui, ó. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net. O Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Sting. Eles aceitam diversos métodos de pagamento. Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via pique. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Uma coisa é fato que vai vir mais ou menos nesse jeito. É uma faca super linda. E a luva Marble Fade também, que vai fazer uma combinação perfeita. Não é isso, meus lindos. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele like. Inscreve aí no canal. CSGO.net, cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. Além do cupom Profit te dar 30% de bônus, você também participa dos sorteios aqui do saulão. Se você usar o cupom Profit, você participa de mais de 300 mil reais em skins todos os meses. Sorteios esses, diários, mensais, especiais, da Mea Nui. Tem vários sorteios, apenas exclusivos para quem usa o cupom Profit. Tamo junto, um beijo e fui! Tamo junto, hein? Heróis! Keep making that money flip Way up